Oi gente, tudo bom com vocês? Hoje eu vim aqui para estar trazendo para vocês umas maravilhas que eu acabei de comprar. Gente, hoje eu não resisti, estava na abstinência, precisava gastar! Então, eu comprei umas coisinhas para minha cozinha linda e eu vou estar mostrando aqui para vocês, tá bom? Deixa eu afastar aqui o Tuco, não foi Tuco? Nunca mais a gente contou umas historinhas, né Tuco? Depois eu vou contar umas histórias. Mas hoje, gente, eu estou aqui, olha só. Tcharam! Tcharam! Vamos começar por essa daqui, que é uma menosinha, que depois eu vou fazer um vídeo especial só dessas fofurinhas aqui. Gente, olha isso! Eu comprei essa sacolinha aqui, que foi do Mundo de 13. Tudo nessa loja aqui é 13 reais. Não comprei muitas coisas lá não, porque o dinheiro já estava no final. Mas eu comprei aqui esses brinquedinhos, que meu menino mais velho, de 12 anos, ama brinquedos e miniatura. Então, eu comprei esse para eles. Comprei mais alguma coisa. Tá faltando alguma coisa aqui dentro dessa sacola, gente. Ah, Gabriel! Cadê minha toalha de mesa? mesa? Gente, olha isso! Gente, eu amei! Aqui a pouquinho eu faço um vídeo mostrando aqui também minha percatinha nova, que eu sou dessas. E meu abençoado tirou daqui de dentro minha toalha de mesa. gente, olha isso! Ela é da vaquinha e ela é um material... É daquele, gente, que a gente passa o pano em cima, o pano úmido. É até mesmo um lava assim, um pano molhadinho. É um prástico. Eu não sei que tecido é esse, eu não conheço não. Mas tem um forrinho aqui assim. Mas é tipo de prástico, né? É resistente, forte. Também foi no Mundo de 13. Tanto ela, como a minha chinelinha. Gente, eu amei! Ficou tão lindinha no pé, porém ficou folgadinho. Mas eu gostei. Vou fazer vídeo, porque é vídeo dos meus pés da Visu. E eu amo! Então, esse aqui, esse aqui e esse aqui. Agora, gente, esse aqui foi o mais caro. Olha só que tudo. Tá até um pouco molhado, que tava chovendo. Deixa eu ver como é que eu vou mostrar aqui pra vocês. Vamos. Primeiro, a gente começa com essa fofurinha aqui. Custou 3 reais. Gente, custou 3 reais essa belezura aqui. Que é muito fofinho, que é muito fofinho, cor de rosa. Que é pra gente pincelar alguma coisinha assim. Ou, eu acredito, não sei. Mas eu acho que também a forma do bolo, né? Deve ser. Se você gostar, eu achei lindinho e comprei. Então, 3 reais. Quanto custa aí na sua cidade essa belezura? Comprei também. Deixa eu mostrar lá isso aqui, que não é coisinha rosa. Comprei um mini cuscoiseira. Gente, tem cuscoiseira aqui na minha casa. Porém, como meu esposo anda viajando... Daí então, como é mais eu e meu pequeno só, né? De 13 anos. É a gente de 13 anos. Já deu um ano a mais. É porque ele já vai fazer 13. Tá pertinho, dezembro. Então, eu comprei essa daqui. Muito fofinha. Ela custou... Acho que não dá pra vocês verem. Mas ela custou 13 reais. E eu acho que o ralo está passando aqui. E por isso que não fecha. Como é que eu vou fazer isso aqui? Eu vou torar, né? Na torta. Comprei essa cuscoiseira. Gente, comprei esta panelinha aqui. Gente, isso aqui é muito miudinho. Custou 8 reais essa vasilhita. Porém, a gente sabe que é um material bom. E como eu não tô... Não vou usar o verbo aí... Dinheiro, sabe? Mas como eu não tô gastando dinheiro. Não tô roubando nenhum banco. Pra comprar num... Numa certa revistinha aí que vende umas panelas muito boa. Muito linda. Então, eu comprei essa daqui mesmo. Porque minha cunhada até vende essa revista. E uma vasilha dessa lá é 70 conto. Acho que vocês sabem, né? Qual é a marca que eu estou falando. Provavelmente. Eu não reparei que um era de uma cobreira de outra. Mas são rosas. Um material bem forte. Essa daqui já é maior. Essa daqui custou 20 reais. Gente, eu tô em ponto de infartar com essa de vasilhinha. 20 reais. 28 reais. Eu já tenho em duas vasilhinhas. Essa também foi 20 reais. Que é a irmã dessa. Porém, essa daqui tem a tampinha mais escura. Essa daqui é a tampinha trans... Transparente. Ponto pra Beli. Então, gente. Só aqui foi-se embora 48 reais. Três vasilhinhas. Mas é melhor do que a outra marca lá. Que uma vasilhinha vai-se embora 48 reais. Gente, eu comprei também essa daqui. Muito fofinha. Que eu acho que cabe um cachorro quente aqui dentro. Beli, como é que tu comprou uma vasilha? Gente, eu posso levar um cachorro quente pro trabalho, né? Só pra mim. Minhas amigas vão me matar. Mas ela cabe aqui um cachorro quente. Também custou 8 reais. 8 reais. Eu comprei, gente. Olha que coisa tão fofa. É imenso. É imenso. Eu acho que aqui cabe uns três pacotes de macarrão. É um material muito bom, gente. Realmente parece com o material da... Daquela empresa lá que eu não vou estar divulgando. Que vai um dia nos inventam de me patrocinar, né? Mentira. Gente, é muito boa. Muito boa. E ela foi barata. Entre aspas. Porque uma vasilhinha foi 20. Um escorredor desse que a gente sabe que dura anos e anos. As vasilhinhas a gente sabe que tem um fantasma que leva todas as tampas das vasilhas. Mas esse aqui ele não vai levar. Então eu achei em conta assim, né? 15 reais. Apenas 15 reais. Olha só. Ele é imenso, é imenso. Dá até pro camarada fazer de fruteira. Deixa eu mostrar esse aqui. Gente, olha que fofinho. Pra colocar palheres. Deixa eu tirar esse aqui. Esse aqui também foi carinho. Parece que foi 19 ou foi 20 também. Algo assim. Não tá o preço aqui. Mas eu me lembro que eu quase não trouxe ele. Mas como eu estava pretendendo comprar um jogo de colher de rosa de talheres. Porém, era 60 reais, gente. E eu vi que era um prástico que não tava valendo a pena. O jogo de colher de talheres. Então, eu terminei não trazendo. Tinha um de madeira que eu sou apaixonada. Que é muito bom. Dura bastante. Porém, era 30 reais. Mas só vinha garfo e faca. Não dá, né? Acabou. E eu comprei esse aqui que não é rosa. É o potinho de café. Gente, olha que fofinho. Esse aqui foi baratinho. Ele foi 4 reais. E agora a gente vai pra outra sacola. Gente... Esse aqui já não é dessa marca Luz... O sei lá. Essa daqui. Porém, é um material que eu encontrei com a mesma força. Só que só tinha essa. Já foi em outra loja. E esse aqui, ele custou 13 reais. Mas... Tem o ar barato também que é de bichinho aqui, né? E ele também é forte. Tem até um negocinho aqui pra vedar ele. Gente, isso veda muito bem. Veda muito bem. Esse alimento não vai cair. Não vai esborrar. Eu amei. Foi 13 reais. Ela é bem grandona. Cabe aqui um quilo de feijão cozinhado. Que a gente compra a vasilha pra isso, né? Pra ficar legal muito. Olha só. Comprei uma dessas daqui. Pra colocar... Eu tenho meus potes de açúcar, de fé, de vidro. Que minha irmã me deu. Que é a coisa mais linda. Porém, ele é imenso. E não cabe dentro do meu armário. E eu resolvi de comprar esses daí. Porque fica tudo rosinha. Apesar de que esse é um rosa só. Mas eu comprei mais esse. Gente, lá na outra lojinha tinha. Era 4,90. Porém, só tinha branco. E eu queria rosa. Paguei 5,90 na outra loja. Me roubaram 1 real. Só porque é rosa. Absurdo uma coisa dessa. Ai, meu Deus. E agora, também comprei. Esta garrafinha aqui da polícia. Que meu menino ama o Will Will. Tanto é que os guardas que passam e fazem a zoada tipo de polícia. E as vezes... Da sirene. E o meu filho acorda. E eu não gosto dessa parte. E eu comprei esta daqui que não é rosa. Porém, estava baratinha. Ela também é muito forte, gente. O material dessa daqui. E ela foi R$13,00 também. É um material bem bom. É... E é uma vasilha imensa, né? E como as rosinhas eu também não trouxe mais. Porque... Não tinha. Só tinha duas. Graças a Deus. A gente tem que ir com calma. E daí, então... Dessa daqui também só tinha essas. E então... Eu comprei as que tinha. Porque é um material bom. Bele, o que é que tu vai fazer com tanta vasilha? Gente, eu vou jogar as que tem ali. Porque a estampa. O fantasma da estampa. Que é o mesmo que é o fantasma. Sempre pediu um pé de meia. Ele levou as tampas. E eu não tô achando. E agora levou algumas vasilhas. E deixou a tampa. Eu também não tô achando. Então tá uma situação muito chata. Aí então eu comprei vasilhinhas novas. Eu comprei uma coisinha aqui que eu não queria mostrar. Porque eu não sei se a pessoinha vai estar assistindo o vídeo. Mas eu comprei aqui uns copos. Muito, muito, muito lindo. Que eu não vou mostrar. Eu não vou mostrar esses copos. Tá até sujinho aqui. Esses copos, gente, foi um absurdo o preço dele. Custou 10 reais. Eu comprei 3 copos. 30 reais! Tô quase chorando. Porque esse copo custou o preço de um jogo de copos em apenas 3 copos. Por que eu não vou mostrar? Porque um desses eu vou dar de presente pra um sobre o meu. E eu sei que ele vai assistir o vídeo. E vai ter. Então eu não vou mostrar. Depois eu vou fazer um vídeo. E mostro pra vocês quando eu fizer o vídeo. Abrir os brinquedinhos. Gente, o copo é muito forte. Muito forte mesmo. Por isso que eu comprei. E a gente sabe que criança ama quebrar as coisas. Então eu comprei esses copos. Super resistente. Um pra Guilherme e um pra Gabriel. E como ele aniversariou. Eu fui e comprei. Vou comprar umas golazemazinhas. Pra falar pra dentro. Fazer um efeito bonitinho. E entregar pro meu sobrinho. Um beijo de diabo. E agora foi esse aqui o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado das minhas vasilinhas. Que vocês tenham assistido o vídeo até o final. Tá bom? Então se não é inscrito, se inscreve no canal. Gente, eu estou comprando tudo cor de rosa. Porque futuramente eu irei deixar a minha cozinha uma coisa linda. A casa da Barbie. Então foi isso. Beijos e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Obrigado.